28, 28, Levi Fidelis, deputado federal Meu amigo de todo o país e especialmente a minha querida São Paulo Olha bem, né? Esses cães raivosos da esquerda Cães raivosos E mais a esquerda junto a ela Esses nossos pesquisas fajutas Que embarealham a cabeça do brasileiro, né? Chega, gente! Bolsonaro primeiro que eu É uma questão de brasilidade É o sistema que quer se mudar A nação brasileira quer Não adianta esse pessoal vir e dizer que Bolsonaro é isso, Bolsonaro... Não adianta Porque o povo brasileiro está convicto de que cansou Cansou dos mesmos, né? Já moramos junto conosco, né? Nós com todos os demais candidatos do país inteiro Temos apenas demonstrado que o país é viável, né? Está o economista Paulo Guedes, né? Tantos outros estão nos ajudando E também está o mercado O dólar nem subiu Parou, né? Chamado efeito Mourão E o Bolsonaro na cama Continua tendo voto Voto que o povo sabe que eles tentaram assassiná-lo Não adianta, senhor Merezes O senhor Alckmin Falar essas verborragias O senhor Ciro Raivoso Também não adianta E principalmente Essa maldade Dito no Nordeste Como o senhor Andrade Não adianta, sabe por quê? O povo canso de ladroais Vocês roubaram tudo A educação A saúde Né? Nos remédios Tudo Roubaram a Petrobras A Eletrobras Tudo Roubaram o país Para entregar as mãos Sabe de quem? Lá dos cubanos Venezuelanos Angolanos Sei lá o quê Uma coisa certa Bolsonaro no primeiro turno Isto ocorrerá com certeza Não adianta xingamento Ameaças de Globo De outras emissoras Olha Vai dar Bolsonaro E Levi Fidelis 28 28 Deputado Agora federal Quem sabe Possa vir a presidir a Câmara Né? Vou trabalhar para isso E por isso Eu conto com você Paulistano amigo Vamos lá gente Tchau 28 28 Levi Fidelis Deputado federal